Agora que meu samba vai ensinar O samba tem, até o estrangeiro gostou também Olha o samba como é que tá Cada coisa no seu lugar E ninguém mais vai duvidar Desse jeitinho brasileiro de improvisar Agora que meu samba vai ensinar O jeitinho maneiro de se cantar Balanço diferente meu samba tem Até o estrangeiro gostou também Agora que meu samba vai ensinar O jeitinho maneiro de se cantar Balanço diferente meu samba tem Até o estrangeiro gostou também Olha o samba como é que tá Cada coisa no seu lugar E ninguém mais vai duvidar Desse jeitinho brasileiro de improvisar Olha o samba como é que tá Cada coisa no seu lugar E ninguém mais vai duvidar Desse jeitinho brasileiro de improvisar De forma o saque É que tá Transcrição e Legendas Pedro Negri